Esse sou eu, fazia tempo que eu não vi o meu rosto, tô muito diferente né família? Por que eu tô todo de vermelho? Eu falei vermelho! Ah, agora sim! Você quer ganhar calça angelical de graça? É só deixar o like no vídeo e ter fé, porque se você não acreditar, quem vai acreditar, não é mesmo? Recentemente eu entrei na conta de uns jogadores mais antigos do jogo, pra tentar pegar ela, a desejada, a calça angelical vermelha E hoje ele tá aqui, Gabriel, pode vir Gabriel Olá pessoal, eu vim gravar com o Clash, quem é tu? Eu sou o Clash Tá aparecendo mais o item? Com essa barbinha aí? Ah não, não tem mais barba? Há quanto tempo Gabriel, tu tá tentando pegar a calça angelical? Seja honesto, conte para nós Quanto tempo? É, quanto tempo? Ah, se botar a prática agora, quatro anos de sem calça angelical, tentando pegar calça Quatro anos? Quatro anos, desde quando lançou o jogo, ainda é tempo que eu jogo Quando ela vinha pro jogo, tu sempre tentou pegar? Todo evento, teve evento que eu tentei mais, teve uns que eu tentei menos O último mês que veio da Azul, que foi aquele igual recente que tem Aí eu desisti de vez, porque eu digo, se não pegar agora, não pega mais E tu tentasse assistir ainda no vídeo, né? Anterior Tentei O que tu fez ali foi um pouquinho mais do que eu fiz a última vez, mas é inacreditável Então a tua conta é uma das contas mais azaradas com a calça angelical que eu já vi no Free Fire Quatro anos em todo evento que vem, tu tenta pegar? Quatro anos E nunca pegou Nunca peguei Essa é a parte triste, tem as duas femininas, agora tu conseguisse a vermelha, né? É Naquele dia, agora tem as duas femininas pelo menos Ah, tá bom, pelo menos já tem alguma coisa Não posso dizer que não tem nada Pra contar como história, né? A Azul provavelmente tu ganhou de graça fazendo login de 20 dias seguidos que a Garena deu Foi, na primeira vez que veio É, isso aí Primeira vez que veio eu peguei a Azul e depois a Azul veio nunca mais, a vermelha nunca mais, é isso aí Então bora se preparar Hoje o desafio é colocar diamantes até conseguir pegá-la Tamo aqui na conta do Gabriel, família Vou colocar o diamantes agora pra ele Vamos colocar a quantidade máxima de dimas E produção, manda um energético Ah, obrigado, não precisa nem Ó, perguntei o ali Não, Azul Eu quero vermelho Obrigado, Edição Consertaram rápido dessa vez É um brinde, então Um brinde Vai vim, vai vim Se eu não pegar a calça angelical do jogo hoje, eu levo essa dula que ele tá usando e bora Não, essa aqui é minha, pô Vamos ver o que tem aqui, né Ah, a notificação da coleta Tem uma recarga acumulativa rolando agora Que a gente vai conseguir pegar muitos mais dimas Que coisa linda, hein Já sabia disso? Não, nem esperava por essa Ah, meu amigo Por isso que eu... Você não convidasse hoje, tá preparado? Ah, tô preparado, né Já tô... Também, depois do investimento Já tô preparado no Pix, entendeu, véinho? Só que, mano, mesmo colocando esses diamantes a mais Eu acredito que tem chances de não vir Tenho o contato da Garena aí? Tenho Se não pegar, nós vamos ligar pra eles ao vivo Vamos ligar pra eles pra eles dizerem Não, eu não posso fazer nada Vamos fazer o seguinte Até 4 mil diamantes vão ser girando com a pedra do destino Um giro de 40 E 4 mil só com o de 40 Vamos ver isso, hein Cadê o teu capacete? Não, não O capacete tá ali O capacete ali O Gabriel, ele tá muito nervoso Não vamos perder o foco, Gabriel Ai, a feminina, cara Olha a cara dele Ficou congelado Ai, a história se repete Eu tô muito empolgado Porque eu quero que a gente consiga pegar calça com poucos diamantes Pra gente fazer o quê? Usar o resto dos diamantes com coisas legais E não aqui com giros Conjunto Cavaleira Terceira vez, né? Que eu pegasse duas vezes naquele dia Três vezes eu peguei naquele dia Três? Eu acredito que se a gente girar sempre uma pedra de 10 E um giro de 40 A chance aumenta Eu não fui um jogador que pegou a calça angelical No primeiro evento que veio Pra quem não sabe A calça angelical azul Ela veio com caixas dentro do jogo Isso em 2018, 2019 Ninguém esperaria que a calça angelical se tornaria assim tão rara Só que À medida que os influenciadores Ai Pegou Nossa, sorriso de orelha a orelha Eu acho que cortou a tua cabeça Mas Não dá nada Rapaziada Conseguimos pegar a calça angelical Pra um dos jogadores mais antigos do jogo O Gabriel joga desde 2017 Início de 2018 Já há um bom tempo Tá com 3.800 pontos aqui no Free Fire De troféus E agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar coisas legais Com os diamantes que sobraram A gente conseguiu pegar ela Com mais ou menos Menos de 2.000 dimas Na de hoje, né? Na de hoje E aí, Miguel, beleza? E aí, Cris? Eu botei a calça angelical Aqui na conta do Guga Show, Miguel Estamos insano agora, Miguelito Ô, Miguel Tu pegou a calça angelical vermelha, Miguel? E tu não quer? Vem aqui em casa que eu coloco dimas Ah, esqueça tudo Esqueça tudo Vamos abrir a loja da Irmandade Quer pegar um trocanique por 180? Eu acho que não vale a pena, né? Tem já 4 ali Acho 4 sobrando Essa skin aqui do macaquinho Tu tem? Tenho também Ostentação fora do normal Ostentação fora do normal O gelo Esse gelo Vou pergunta Agora fiquei na dúvida Mas tu curtiu ele? É massa, top Não, acho que não tinha Senão vai aparecer parabéns É, senão não iria aparecer parabéns Já vou até equipá-lo Cabeça de golfinho Pega esse também Esse é um item diferenciado 68 dimas E apareceu parabéns Ou seja, valeu muito a pena Esse emoji aqui da luta Do boxeador Não tem Você pode pegar também Tu quer? Pode dar Gastando os diamantes Do Gabriel Com muita sabedoria Essa skin aqui tu pegou Porque um influenciador te deu, né? Deu, essa aí deu de presente Essa skin do Booyadei Tu tem? Essa não E tu quer? Pode pegar Ah, os tickets de arma Pega também Sala de... Seis salinhas Seis salinhas Ah, pega Os 138 Ah, é Vale a pena, hein, cara Pega, pode pegar Vai somar com as minhas 30 e poucos Que eu tenho só Nossa, tu acabou de ser desumilde Pra caramba agora Essa catena tu tem? Catena das sombras Você não lembra Se ele não lembra A gente tem que abrir aqui Confere Armas de contato Galera, a calça angelical tá na conta Eu tô olhando a catena E tô lembrando a calça que eu peguei ali agora Que o Lão pegou Só isso que eu tô pensando Ele já tem Essa skin aqui tu tem? Não, gostei Gostou? Skin diferenciado Parece que tem mais coisas do que o evento que eu abriu Mas... É porque eu mudei, né? É lógico Ah, bom Então, rapaziada O Gabriel Ele tá em choque Porque a nossa ideia era gastar os 8 mil E nem conseguir pegar, mano Ah, é Essa aqui tu já tem? Essa... É muito antiga essa Não, acho que eu tenho Se tiver, dá nada Mas acho que não tem, não Não, a gente pode tentar procurar, cara 68 dias Mas não nasce em árvore E até porque Tu nem tem tantas calças assim Em vista de mim, cara Já que tu foi desumilde Também você Eu tenho 800 E tu não tem essa, hein? Não tem Não, não tem Não tem Tu veio aqui pra ganhar calça E vai ganhar um shorts também De brinde Vem tudo junto Pacote completo Muito antigo A mochila do MC Glow Tu tem essa mochila aqui? Não Não vou nem perguntar se quer, né? Porque uma mochila dessa insana Tem que querer A bandaninha A bandana, sei o que eu tenho Galera, você que não tem a calça angelical Quer ter a oportunidade Manda uma, falei assim em todo vídeo Comenta, deixa o meio de contato Chama atenção Faz o que quiser Reage no direct do Instagram Faz tudo o que for possível Pra chamar a atenção dele Que o homem tá insano Pra dar calça angelical Ah, pra dar calça angelical Pra todo mundo, família Todo mundo Faz tudo aí que tiver Qual alcance de vocês Esqueça tudo, pai É projeto Vamos abrir o menu royale Pra pegar alguma coisa legal Aqui no menu royale Pegou essa aqui? Não, ainda não Esse aqui tu não pegou? Não, esse aí tu... E tu quer? Tava com o desejo dele Ah, tava com o desejo Tava assim, me possua Me possua, já possui não Me possua É, vou remover as coisas Que tu já possui, né? Claro, de acordo Ó, na sabedoria Eu consegui pegar na conta do meu filho A skin mais difícil do evento Com duzentos e poucos diamantes, tá? Não foi no último giro Por incrível que pareça Consegui você fazer isso? Consegui Porque geralmente a escolha royale Sempre tu pega no último Pegou a skin feminina Tronca aqui e abra, né? Não, segura ela ali Pra quem não sabe O Gabriel tem uma das maiores coleções De todo o Frifas Ó, no último giro, Gabriel O Gabi Show tá insano, família E ainda vai ganhar junto Tu quer abrir? Claro, né? Aí você pode abrir Vem junto com o Amoji Abre o Amoji top também Insanidade total Dragão vermelho Pra combinar com a calça vermelha Nossa senhora Agora é tudo relacionado com a calça É tudo vermelho, cara Virou vermelho esse jogo Esse jogo eu tô vendo só vermelho A tela não aparece mais nada É só vermelho Vamos deixar um detalhe, ó Banner vermelho Nossa, ele já tava querendo, mano Então fechou, não Vamos continuar gastando aí É o seguinte, tá? Vamos ativar o passe Deixa o passe aí Que eu não ativei esse mês ainda Por enquanto a galera É o desconto que sempre vem com mais Tu ativasse o especial? É, eu peguei o especial Porque tu tá ostentando, né? Ah, é claro, né? Não quer que abra, né? Ainda bem que tu sabe o segredo Que eu ia ter que fechar 200 vezes o jogo Abri 3 vezes o jogo Pra poder fechar os pacotes e guardar É, no PC Não precisa fazer isso É só apertar no ESC Que não abre Liberando o passe Nossa, mas tu já tava com o passe Tem bastante emblema, né? Agora vai fechar o passe agora Porque tu vai coletar o resto Que vai liberar por causa do evento Abre lá Sabe quem é o top 2 emblema no Brasil? Ai Esse para o terceiro Ai Ai Ai, meu Deus O Pejuba colocou mais emblemas que eu Suat Irlanda Primeira Tá, mas vamos sair Top 3 aqui Tem o 3 aqui diferenciado Tá bom, né? Já sobe no pódio, né? Não vou gastar mais nada em emblema Tá babu? Muito emblema, né? Como que faz pra pegar ali que tu falou? Mais um passe completo Mais um passe Há muito tempo atrás Quando eu comecei a jogar Às vezes eu ativava o passe Eu não ativava Porque é condição, né? Financeira Ativar, gastar dinheiro com diamante Mas de muito tempo Eu tentei ativar todos eles Pra manter o padrão amarelinho embaixo Insano, hein? Agora os tokens ficam aqui, né? Tu tem o cabelinho? Não Não mesmo? Nem nos pacotes? Não tem Nossa, agora tu vai ter a skin da Lily completa, mano Até o sapatinho Mais uma skin rara, diferenciada Mas a skin mais difícil a gente não pegou Missão dada é a missão cumprida, cara Finalizamos Eu não aceito um não como resposta Abri logo 500, mano Ai A saia que veio pro teu pai Cara, vamos gastar os dimas tudo, cara Cabelinho, Gatitude Claro, vamos usar ele direto Meu Deus Não dá pra trocar isso aqui por token? 45 chão de token Era pra mim ter feito ao contrário Não ter trocado aqui Porque a gente foi liberando repetido E ter pego essa Não tem problema Parabéns, ganhei um troféu de burro agora É Mais Oi, tô falando é Não, pra nós Nossa, não vou dormir muito triste Tamo junto, família É nóis Valeu, Gabriel, por aparecer aqui no canal Agradeço, eu tô Hoje eu falei pouco Porque eu tô sem palavras É só isso aí, gente Esqueça tudo Esqueça tudo Se você quer ganhar a Calça Angelical também A Calça Angelical vai ficar mais alguns dias ainda dentro do jogo A Garena ainda não enviou o código da Calça Angelical pros influenciadores Então quem tá falando que tem código não tem, família Que ninguém recebeu ainda Mas o Clash aqui vai presentear com muitos diamantes Quem acompanha o canal Então deixa aqui nos comentários um meio de contato E quanto mais você comentar Mais chance você tem de ser selecionado pra ter a Calça Angelical Ou pelo menos pra ter a tentativa Que já é legal tentar, né Não, já é muito massa Aproveita, rapazada Aproveita aí Deixa muito comentário Vamos lá que a Calça Angelical Todo mundo tem oportunidade Um forte abraço